Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e hoje vamos falar a respeito de algumas movimentações aí que estão acontecendo em relação a Binance, né? Ela tá deslistando outros pares, fazendo movimentação de stablecoin e o que que isso quer dizer no mercado? O que que a gente vai ver de agora em diante? Porque ela é a maior corretora de criptomoedas do mundo, né? Alguma influência? Obviamente ela tem no mercado das criptos e vamos tratar também a respeito de algumas questões políticas aí que estão acontecendo no mundo, bora lá então! Então já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente, mas bora lá falar a respeito do assunto aqui em questão, né? Então o Javier Milley, ele é candidato à presidência de direita, só que é claro, como a maior parte da mídia no mundo todo é esquerdista, né? Tudo aquilo que eles consideram de direita é extremo, né? Nunca tem notícia assim de... Ah, é o pessoal de direita está propondo não sei o que, não sei o que, não é sempre extremo, é extremo, porque eles precisam impor a ideia deles, forçar. Foi-se o tempo em que existia uma isenção de notícias, né? E eu, via de regra, nem acho que um jornal ele precisa ser isento, né? Só o que fica feio é falar que é isento e não ser, né? Mas tá bom, olha a fonte que a gente está apresentando aqui. Ah, Marcos, mas você não é isento. Mas eu não me declaro como isento, meu amigo. Eu nunca disse que eu era isento. Eu tenho minha opinião, dou ela aqui e esse não é um canal de notícias. Esse daqui é apenas um canal que eu mostro a minha opinião sobre notícias, que é uma coisa totalmente diferente. Bom, então o que aconteceu? O Javier Milley, ele é um candidato que ele já ganhou, ele ganhou ali as eleições primárias na Argentina, é um economista de 52 anos e ele está crescendo com muita força, né? E o que acontece é que ele tem um ponto de vista que acaba batendo de frente com os ideais da chamada esquerda, né? Ele quer acabar com o Banco Central do próprio país, né? Da Argentina, ele está propondo isso e também remover a moeda da Argentina. E diga-se de passagem, se não está dando certo, a alternativa é você mudar o seu ponto de vista, mudar o seu posicionamento, mudar aquilo que está sendo feito. Então, de fato, alguma mudança precisa, o país está definhando, o país está passando por sérios problemas, não dá para deixar chegar em Venezuela, o nível Venezuela, o nível Cuba, para então depois fazer alguma coisa. Então, né, ele já apresentou aí um ponto de vista extremo, só que é extremo comparado à extrema esquerda, né? Que visa o estado grande, o estado inchado e tudo, e ele acaba batendo de frente com muita gente da chamada direita. Então, não tem como você chamar isso de direita, são ideais libertários que estão sendo apresentados. O que acontece é que a grande mídia, ela só tem assim, ou é a esquerda ou é a direita. Você chega assim e fala, ah, você é a favor do Lula ou do Bolsonaro? Ah, cara, o Lula, ele fez isso, ah, então você é do Bolsonaro... Entendeu? Não faz sentido esse negócio. Não são só duas opções que existem no mundo, pode ter duas opções no segundo turno de uma eleição, mas não é assim que a coisa funciona. Então, a mídia é sempre assim, é sempre extremo. Nunca tem, ah, o pessoal aqui de direita... Não, é sempre extremo, porque eles precisam passar aquela visão que tudo aquilo que discorda deles está errado. Não existe possibilidade mínima da mídia estar errada. Bom, com isso então, você vê uma alternativa interessante. E esse candidato, ele é a favor a criptomoedas. Daí você fala assim, ah, mas quem é a Argentina na fila do pão? Vamos supor que a Argentina venha aí adotar Bitcoin e criptomoedas tal como fez El Salvador. Que, assim, excluindo o próprio Banco Central, colocando o dólar como moeda oficial, pra considerar Bitcoin como moeda oficial é um pulo, né? É daqui pra ali. Então, quando você observa essa situação, você fala assim, pô, vai aumentar o nível aí de negociação de Bitcoin e criptomoedas, né? Mas, de fato, a Argentina não tem uma relevância muito grande no mundo. Mas, num contexto, você começa a ver que as coisas estão evoluindo pro lado das criptomoedas. Por quê? Vamos supor, a gente hoje já tem El Salvador e vai que a Argentina começa a considerar criptomoedas como moeda oficial. Se o cara já é a favor de excluir a própria moeda do país, ele é pró-Bitcoin, você acha que ele vai proibir Bitcoin? No máximo, o que ele pode fazer é não fazer nada. Agora, proibir ou dificultar o acesso? Eu duvido. Então, com isso, a Argentina não tem um impacto muito grande no mundo, mas é mais um aí que se une ao clube dos países que tem uma visão extremamente favorável ao Bitcoin e as criptomoedas. Então, assim, El Salvador, sozinho, não tem um impacto gigantesco no mundo. Óbvio que não. Mas daí você pega El Salvador, você pega Hong Kong, você pega a Argentina, você começa a pegar várias pequenas economias pelo mundo todo e, no contexto geral, você acaba vendo o crescimento do Bitcoin e das criptomoedas. Então, por conta disso, você começa a observar que o panorama está começando a mudar. A situação está ficando diferente. Inclusive, se você quiser saber mais a respeito da economia a nível mundial, você quer saber a verdade a respeito do dinheiro, tá? Eu também desenvolvi um treinamento, que o link vai estar aqui na descrição, que eu trato a respeito disso. Eu te ensino a fazer renda passiva com o trade, te ensino a fazer renda de forma passiva, né? Tem uma renda passiva aí, te ensino a fazer trade e mostra o panorama a nível mundial. É um treinamento muito bem feito, tá? Que, inclusive, cara, está fantástico, tá? O material que tem lá é muito bem produzido, é melhor do que os vídeos, inclusive, aqui dos meus canais e tudo, mas se você quiser conferir, né, basta acessar o link aí abaixo. Mas comenta aí agora, o que você acha? Você acha que excluir a moeda de um país que está em declínio seria uma boa alternativa? Eu sinceramente acredito que sim, mas eu quero saber sua opinião também. Comenta aí que agora, depois de levar uma chamada aí dos meus inscritos, né, do pessoal que é inscrito no canal, eu estou lendo todos os comentários. Tu faz questão de ler o comentário de todo mundo, então comenta aí, tá? Bem, pessoal, a semana das criptomoedas está saindo aí algo mais voltado ao lado positivo, mas ainda assim a gente não teve grandes recuperações ou grandes quedas nesse fim de semana, até agora, efetivamente, né? Você pode ver que está todo mundo aqui na casa do zero, zero vírgula alguma coisa, o mercado chega em alguns momentos até ficar chato. Na semana, a gente teve aí um pouco de destaque para a Solana e para a Shiba Inu. Se você olha aqui a Shiba Inu, especificamente, ela está com essa postura de começar a tornar-se uma moeda mais distante do que se considera como meme coin. Então, essa nova postura tem feito aí ela subir bastante, né? Você pode ver que teve aí uma alta de 76%. Se você pega desde o fundo até, pelo menos na hora que eu estou gravando esse material aí, a gente chegou a vislumbrar uma alta de 109%. Então, ainda, ela chega a ter movimentações próximas daquilo que você considera como stablecoin, mas por conta do aumento de volume que começa a haver na moeda, você pode ver que, de um determinado período em diante, o volume de negociação tem tido alguns aumentos, e agora, mais recentemente, um aumento que está durando um pouquinho mais e não só por conta da alta, especificamente, mas por conta do conceito em torno da Shiba Inu. Eles querem fazer o negócio rodar, querem fazer a Shiba Inu ter utilidade no mercado gradativamente, então aí, com essa história do lançamento da... com essa história da implementação da Shibarium, a própria rede e tudo mais. Então, a Shiba, eu não digo que ela vai se tornar aí uma Ethereum Killer ou vai ser considerada algo nesse sentido, mas ela está começando a se posicionar e ninguém dá valor para ela, né? Começa a ser um negócio realmente impressionante. A Solana, especificamente, ela até teve uma alta aí, mais ou menos, para o dia 13 de julho, e ela quase que está perdendo essa alta toda, né? Então, a gente viu aí, ela chegou a bater 50% de alta, depois, ela devolveu quase tudo, mantendo 13% de alta, e na hora que eu estou gravando esse vídeo aí, está em torno desses 13%, 15%, mais ou menos, né? Beleza, ainda assim, é um cenário positivo. Esse daqui é um efeito rebote em relação à alta que a gente viu. A gente está vendo, nesse momento, topos e fundos descendentes, mas ainda a gente não pode decretar. Ah, é uma baixa da Solana. A Valanche, a Vax, eu sinto dizer isso, mas eu tenho que ser sincero com vocês, já está em baixa mesmo, tá? Esse daqui é um dos ativos que a gente... É, que eu sou o holder, que eu acredito, mas ela entrou num canal aqui... Muito triste, cara, muito triste. E você pode ver que tem uma queda certinho aqui. E, sinceramente, para operar na Avalanche, a Vax, agora, a gente estava entrando aí no movimento de alta, e ela quer devolver. Está querendo devolver tudo que a gente teve de alta, né? A gente, considerando esse suporte que a gente tem aqui, está só 9% de distância para voltar até essa região. BNB estagnada, né? Eu disse que o mercado estava meio chato, né? Mas é que a gente tem que realmente ver como que está. O BNB, ele não entrou em queda, mas também está lateralizado aqui numa região que eu vou lhe dizer, meu amigo, olha só. A gente pode considerar que a lateralização, então, está aqui, ó. Mais ou menos nessa região, e ele foi agora, recentemente, para uma sub-região. Ou seja, está se lateralizando mais ainda do que estava antes, né? Mais do que esse período aqui de 10 de junho a 14 de julho. Então, a gente teve uma lateralização mais larga aqui. Agora, ela está menos abrangente. De 14 de julho até a data atual, está ficando mais estreito, né? A situação não está muito boa. Então, quais são as alternativas que a gente tem agora para operar? São os pares Cripto-Cripto. Eu prefiro sempre operar, obviamente, no par. Por exemplo, Bitcoin ou SDT, né? Tanto é que no meu treinamento, eu também dou prioridade para isso. Trabalhar, por exemplo, DOT, DOT, BTC. Par com BTC, porque daí a gente, às vezes, consegue ver melhores oportunidades de trabalho. Aliás, quando se fala a respeito de trabalhar com o Cripto e Stablecoin. Só que, no momento, não é a oportunidade que a gente está vendo, né? Se e quando as oportunidades surgirem, é mais algo voltado aí no par Cripto-Cripto. Tanto é que, se você também quiser saber mais a respeito de como esse mercado funciona, quiser operar, né? Aquela história. O treinamento está aí na descrição. Mas o que você acha? O mercado vai para frente? Não vai? Vai demorar mais? E você está apostando em Shiba Inu? Coloca aí nos comentários que, ó... Lembrando, eu estou lendo tudo agora, hein? Bora lá, então. Binance vai listar 100 taxas par do Bitcoin com nova Stablecoin FUSD. E ela está fazendo isso, de fato, para promover essa moeda, para promover esse ativo, fazer ele crescer dentro da plataforma e, por consequência, ele vai acabar crescendo em outras plataformas, né? Binance, novamente, que eu sempre digo, né? Binance é a maior do mundo. E o que ela faz não define diretamente o mercado, mas ela tem uma influência muito grande. Então, várias corretoras pequenas, olhando essa movimentação da Binance aí, começa a pensar na possibilidade do uso do FFSUD também. E por que a Binance está fazendo isso? Bom, aquela história que eu já expliquei do BUSD, ele estar em baixa, né? Por conta de que... Baixa em relação ao volume de uso, né? Isso por conta dos processos lá nos Estados Unidos e tal. Então, a gente vê que o uso de BUSD está decaindo e a Binance falou, cara, se eu vou ter dificuldade em relação ao BUSD, o que eu vou fazer? Eu vou diversificar o negócio aqui. Por quê? Olha só o que a gente tem aí de possibilidade hoje no mercado em torno de stablecoin. A gente tem a stablecoin mais utilizada do mundo, que é a USDT. Qual o problema da USDT? A USDT, mesmo tendo passado por auditoria do governo dos Estados Unidos, ainda assim, toda vez que ela precisa apresentar algumas informações, ela acaba não trazendo informações claras, né? Ah, vamos mostrar agora o extrato que comprova o saldo que a gente tem na conta. Ela pega e mostra o extrato, mas ela não mostra o extrato dos últimos 180 dias, do último um ano. Ela mostra o extrato do mês ali. Daí vem o governo e fala, não, peraí, não é assim, não é isso que a gente queria. Daí, vai, rola multa, enfim. Então, acaba não ficando muito claro. Por quê? Eu posso simplesmente fazer um empréstimo de um milhão de reais agora. Mostra aqui, ó, gente, eu tenho um milhão de reais na conta. Beleza, daí amanhã eu pago o empréstimo, porque devolvi rápido o dinheiro, posso ter uma virgulazinha de juros aí. E, no fim das contas, eu me passei por milionário, não sendo, né? No meu caso eu sou, mas... Pelo menos a gente tem que falar aí, pela fé e a física quântica, ela vai à frente e tudo mais, né? Vamos aí manter essa ideia. Então, e daí o que acontece? A gente vê que o que ela comprova, o que ela mostra, o que ela prova ali, não é algo que faz algum sentido. Ela deveria mostrar provas mais claras, e ela acaba não mostrando. E daí ela acaba se baseando em títulos do Tesouro Norte-Americano. Daí a Binance fala assim, não, beleza, a gente não vai dar foco no SDT. Vamos dar foco em quê? O SDC. O SDC tem uma coisa concorrente, da Coinbase, da Circle, que na verdade é uma empresa que faz parte do guarda-chuva, do mesmo guarda-chuva que a Coinbase faz parte. Então, em teoria, você apoiar o SDC é apoiar a concorrência. Então, a visão da Binance é o seguinte, mano, vamos diversificar esse negócio aqui, usar várias stablecoins, essa é a única alternativa que a gente tem. Bem, pessoal, então por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso aí, que tanto ajuda a gente. Até mais!